Bem aqui, Irani, Garopá BC Notícias. Hoje eu vou trazer imagens lindíssimas aqui da Praia do Siriu. O Siriu que tem seus encantos e nós vamos mostrar muita coisa legal pra vocês, inclusive o Rio do Poeta, hein? Inclusive o Rio do Poeta, a ponte sobre o Rio do Poeta, aqui no Garopá BC Notícias. Vocês vão ver já na sequência, mas antes, inscreva-se aqui no nosso canal, dá um likezinho, aperta o sininho e vem comigo! Bem, como vocês estão vendo aí, nós estamos no canto norte da Praia do Siriu. Aqui na frente, bem no meio da tela, pra quem não conhece, nós temos o rio. O rio que sai lá da costa do Macacu, passa pela costa do Macacu, vai no Macacu, vai lá no Morro dos Fortunatos. Lá tem a nascente, a gente já mostrou pra vocês aqui. Essa nascente, no final, ela vem aqui pra praia do canto norte do Siriu. Claro que tem outras águas também vindas pelo morro, né? Mas a gente já mostrou pra vocês aqui, a nascente lá no Morro dos Fortunatos. E como vocês estão vendo, estamos aqui no canto norte do Siriu. O canto norte do Siriu, que é bonito demais, é lindo demais aqui. Vale a pena, super recomendo. É fácil, é perto da Praia Central. Aqui nós temos, nesse mesmo embalo aqui, nesse mesmo visual, vocês estão vendo aqui, é a Praia do Siriu. Mais na frente, a Praia do Centro, a Praia da Vigia, tudo aqui nesse ângulo aqui, é realmente fantástico. Garopaba e seus encantos, né? Garopaba e suas belezas. E uma das belezas de Garopaba é exatamente esse ponto que vocês estão vendo agora. O canto norte do Siriu. Aqui um ângulo mais amplo do canto norte do Siriu. Aqui, vocês podem vir tranquilamente, quem não conhece Garopaba, pra fazer turismo aqui. Como eu disse, tem toda a infraestrutura, restaurantes, pizzaria, pousadas. Tem tudo aqui esperando vocês, aqui no canto norte do Siriu. Este aqui, que nós estamos mostrando, é o canto norte do Siriu, né? A gente mostrou na imagem anterior aí, a gente mostrou das pedras para o mar, né? E agora a gente está mostrando da areia aqui para as pedras. Olha só que canto bonito aí, pra vir aqui sentar, né? Bater aquele papo, passar uma tarde gostosa aqui no canto norte do Siriu. Fazendo 360 aqui pra vocês verem a beleza aqui do canto norte do Siriu. E já já nós vamos trazer imagens pra vocês do Rio do Poeta, a ponte sobre o Rio do Poeta. Já já vocês vão vir aqui no Garopaba SC Notícias. É um rio bonito, uma ponte apaixonante. Um local que muita gente não conhece, né? A ponte sobre o Rio do Poeta. Mas super recomendo. É encantador, né? É encantador aquele canto ali. E a gente vai trazer essas imagens do Rio do Poeta e a ponte já já pra vocês. É uma ponte de madeira, onde a gente caminha. Ela dá uma leve balançada. Mas vale super a pena vir aqui e conhecer essa ponte, hein? É, estamos aqui na Praia do Siriu mostrando alguns pontos do Siriu pra vocês. O Siriu que é apaixonante. Bem, nós estamos aqui no Rio do Poeta. Nós vamos mostrar pra vocês aqui a ponte sobre o Rio do Poeta. É uma ponte de madeira. Aqui, como eu disse, é um cantinho bem romântico. Um local muito bonito. A água limpa. Essa é a água que vem do morro aqui do Siriu. A outra água, ela se encontra com a água que vem lá do Macacu. A água que nós falamos pra vocês, né? Então, nós vamos mostrar pra vocês agora o Rio do Poeta. Vem comigo. Porque o Rio aqui é bonito. Vale a pena conhecer. Lembrando que dá pra ir pra Praia do Siriu também aqui pelo Rio do Poeta. Se deixa o carro aqui no estacionamento e atravessa essa ponte que a gente vai mostrar. Tem um caminho aqui logo à frente, uma espécie de uma trilha. E a gente vai pro Rio aqui na Praia do Siriu. Vem comigo, ó. Vem comigo, ó. Olha aqui o Rio do Poeta, que bonito. Esse rio, ele vem lá do morro do Siriu, não é? E ele se encontra com o rio que vem lá do Morro dos Fortunatos, lá do Macacu. E vai parar na praia aqui no Siriu. Mas aqui, esse rio aqui, esse cantinho aqui do Rio do Poeta, ele é muito bonito. Aqui, essa ponte que vocês estão vendo. É uma ponte estreitinha. Ali no meio, ali, dá uma balançadinha, mas nada que a gente não possa encarar. É tudo certinho ali, tudo bonitinho, tudo tranquilo. Vocês veem aí, tem muita gente que gosta de tomar banho ali. O pessoal mergulha ali, é bastante fundo aqui. Vale a pena realmente vir aqui e conhecer o Rio do Poeta. Quem vem aqui para o Siriu, aqui para o canto norte do Siriu, passa aqui no Rio do Poeta, porque vale muito a pena vir conhecer esse cantinho. Esse caminho aqui, é quem sai aqui dessa ponte que a gente viu agora, que é a ponte do Rio do Poeta, né? E para ir para a praia do Siriu, aqui para o canto norte, muitas pessoas vêm por essa opção aqui. Como vocês veem, é bem tranquilo caminhar aqui. É limpo, né? Tudo bem feitinho, bem preservado. E aí nós viemos e a gente vê, a gente tem essa visão maravilhosa aqui da praia do Siriu. Aqui, logo à frente, é o rio. Como eu disse, nós estávamos aqui no Rio do Poeta. Ele desce do Morro do Siriu, se encontra com o Rio do Macacu, e os dois vêm aí por aqui, ó. Aproximar aqui a imagem. Esse aqui já é os dois rios que se encontram e vêm desaguar aqui na praia do Siriu. É lindo demais, vale muito a pena. Aqui uma visão mais ampla, né? Como vocês estão vendo, ali embaixo é a ponte sobre o Rio do Poeta. Como eu disse, é encantador aqui o local. Aqui à direita o Rio do Poeta. Aqui à esquerda já o rio que se encontra com o Rio do Macacu, como a gente mostrou. Ali no meio da tela, o ilhote. Bem na nossa frente aqui, né? Muito bonito aqui. E aqui o rio que acaba desaguando aqui na praia do Siriu. É lindo, vale a pena. Super vale a pena vir aqui conhecer este cantinho do lado norte do Siriu. Vou mostrar pra vocês de novo aí numa imagem aqui realmente maravilhosa com esse dia de sol. A imagem fica linda. Ó, aqui no meio da tela, pessoal, eu parei aqui, ó, a Ilha do Coral, que é um outro encanto aqui em Garopapa também, né? O que é um outro encanto aqui?